Derradeiros jogos da rodada 25, tivemos vitória da Pantera lá em Ribeirão Preto e tivemos também a Chape aprontando pra cima da macaca lá no Majestoso. Vamos falar um pouco sobre esses jogos. Fala galera, beleza? Antes de começarmos, não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Até porque cada curtida que você dá aí no nosso material, você auxilia o YouTube a nos recomendar cada vez mais, beleza? Se você comentar então, vixe, aí fica top, hein? Então vamos começar aí falando sobre o jogo entre Botafogo e Goiás. Esse jogo aconteceu lá em Ribeirão Preto, um jogo que foi até movimentado, tá? Eu assisti esse jogo, um jogo que teve uma certa movimentação. Quem me segue ali nas redes sociais viu que eu postei até um story lá falando, né? E ambos os times precisando vencer. É o Botafogo pra se afastar da zona do rebaixamento e o Goiás tentando, né, voltar a sonhar com algo nessa Série B. O time está ali no meio pra baixo da tabela da Série B e não consegue entregar resultado. Então foi um jogo extremamente disputado, onde o time do Botafogo veio do empate lá na Arena Condá e o Goiás do empate contra o Paysandu dentro de casa. Então o Goiás acaba sendo derrotado com um golaço, né, do Sabich. O Sabich fez um golaço lá no meio da rua. Lembrando que é a primeira vez que ele joga dentro, né, de casa, onde o torcedor do Botafogo pôde ver o atleta atuando. Os últimos dois jogos dele foi fora de casa e nesse terceiro, ele estreando dentro de casa, ele foi lá e marcou o gol. Logo ali aos 43 minutos, né, do segundo tempo. Uma paulada lá no meio da rua que já já nós vamos ver juntos, tá? Lembrando que a gente sempre fala sobre os jogos, nós mostramos os gols e também mostramos a classificação da Série B pra vocês. Então mais uma vez aí, o Goiás sai derrotado, fora de casa, o time não vive um bom momento, uma crise, né, política dentro do Verdão. E o Botafogo, que também, né, estava passando por um processo político ali, né, também mais cirúrgico. E essa vitória, então, foi muito importante, né? Se fora de campo as coisas estão um pouco nebulosas, dentro de campo, o Botafogo vem até fazendo aí boas partidas. Não perde, então, aí já quatro jogos. É pontuação importante, chegou aí a uma pontuação considerável para quem, né, não quer, por exemplo, ser rebaixado na Série B. Já, já nós vamos ver a classificação juntos. O segundo jogo, e esse aqui me surpreendeu, tá? Não esperava essa vitória da Chapecoense lá dentro do Moisés Ducarelli, mas a Chape venceu. Até porque o time da Ponte Preta vinha muito bem dentro de casa. Se nós formos olhar aqui, ó, o time não era derrotado dentro de casa desde a partida contra o Santos, lá em maio. Ou seja, nós já estamos em setembro. Inclusive, o Nelsinho emplacou vitórias seguidas, né, dentro de casa aí, até empatar contra o Goiás. E agora acabou sendo derrotado na última partida, né, para o Operário dentro do Moisés Ducarelli. E agora a segunda derrota, né, seguida dentro de casa, né? Então perdeu pro Operário, e agora perde pra Chapecoense. Na verdade, o placar poderia até ter sido mais elástico. A Chapecoense chegou a errar um pênalti com o Giovanni Augusto, né, mas foi assim, ó. No primeiro tempo, o João Paulo tocou, né, para o Mailton fazer o gol. O Mailton tocou para o João Paulo. Já já nós vamos ver aí no gol aí. E no segundo tempo, o Giovanni Augusto erra o penal, mas aí depois o Mário Sérgio vai lá e complementa pra dentro da rede. Chapecoense 2x0 lá dentro do Moisés Ducarelli. Resultado importantíssimo pra Chape, que luta, né, pra não ser rebaixado. Já a Ponte Preta, né, precisa agora correr atrás do prejuízo. Nós formos olhar aqui, ó, a Ponte Preta já não vence, galera, não vence desde o dia 4 de agosto contra o time do Havaí. Já chegou, então, a 5 partidas sem saber o que é vencer. 6 partidas sem saber o que é vencer o time da Ponte Preta. Então precisa voltar, né, a vencer com certeza, né, o seu Batista está pressionado no cargo de treinador. Assim como lá no Goiás o Wagner Mancini, começam-se as pressões de reta final de competição. Normal, funciona assim, né, a Série B vai se afunilando, alguns times brigando, né, pela parte de baixo. É o caso aqui de 3 times. O Goiás, né, agora já não é mais um time de primeira parte de tabela. Tornou-se aí um time da parte de baixo da tabela, onde vai ter que correr atrás do prejuízo, se quiser ainda sonhar com algo. Essa é a nossa Série B, né, disputadíssima. Começando aqui pelo Botafogo e Goiás, o golaço do Sabit. Olha só. Bola sobra ali de fora da área. O cara pega de primeira, meu amigo. Olha lá. Sabit Abdulay. Ele é de Gâmbia, se eu não me engano. Olha lá. Caixa, 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 caixa. Botafogo 1x0 pra cima do Goiás. E aí teve também, né, a vitória da Chapecoense. Começando aí, ó, o gol da Chapecoense, ó. Caixa, ó. Descanteio. O golaço. Olha só o Dal Pousa aí. Feliz da vida. Então esse foi o primeiro gol, né, da Chapecoense. Gol esse, marcado pelo João Paulo, cruzamento do Maiuto, tá? Foi isso mesmo. E aí tivemos o Giovani Augusto perdendo o penal. Ó. O Pedrão foi lá e buscou, né? Linda defesa do goleirão da Ponte Preta, tá? E aí depois o placar é fechado pelo Mário Sérgio nesse lance aqui. Ó. A impressão até que ele estava impedido, mas teve a revisão e não estava. lembrando que esses gols aí eu pego do cruzou, é gol. Grande vitória da Chapecoense. Grande mesmo, né? Fora de casa, né? O time vence, dá um salto ali pra quem quer sair da zona do rebaixamento, né? Porque vê os outros times reagindo e, poxa, precisamos reagir. E aí, vamos olhar aqui cada um. Ó. Goiás. O Goiás tá na décima primeira colocação com 33 pontos. Três rodadas, já que não sabe o que é vencer o time do Verdão. O Botafogo, que jogou contra o Goiás, venceu, né? Foi a 30 pontos. É o décimo terceiro colocado. O time da Chapecoense chegou, então, a 25 pontos com a vitória pra cima da Ponte Preta, que tem 29 pontos. O time aí já não vence, né? Já um monte de jogos aí. Seis jogos, se eu não me engano. Seis jogos. Sem vencer o time da Macaca. Então, essa é a nossa série B final, né? Da rodada 25. Nós vamos ter um vídeo de balanço da rodada também. Então, se você já acompanha aqui o nosso trabalho, não deixem, né? De curtir, se inscrever, ativar o sininho. Que assim você fica por dentro de todos os nossos conteúdos. E também, cada vez que você curte, você auxilia aí o YouTube a estar nos recomendando cada vez mais. Mas e aí? Em que posição o seu time tá na tabela? Tá feliz com o seu time? Tá satisfeito? A série B começa a chegar em momentos de reta final. Momentos, vamos dizer assim, cruciais e importantes. Quando eu falo aqui que a pressão aumenta, é de verdade, né? Tanto para os treinadores, jogadores, para as torcidas, né? Quem briga ali pelo G4, quem briga para não ser rebaixado, são momentos diferentes, porém, que ativa, né? A linha emocional de todo mundo. Então, que possamos ter aí uma ótima reta final de série B. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre os times da série B do futebol brasileiro. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.